Posso ter o carro com o moileiro e pinjaya Posso ter o carro com o moileiro e pinjaya Posso ter o carro com o moileiro e pinjaya Posso ter o carro com o moileiro e pinjaya Posso ter o carro com o moileiro e pinjaya Posso ter o carro com o moileiro e pinjaya Posso ter o carro com o moileiro e pinjaya Posso ter o carro com o moileiro e pinjaya Posso ter o carro com o moileiro e pinjaya Posso ter o carro com o moileiro e pinjaya Posso ter o carro com o moileiro e pinjaya Posso ter o carro com o moileiro e pinjaya Posso ter o carro com o moileiro e pinjaya Amém. 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 Amém.